Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Consumo Consciente, uma produção Tela 2 com o apoio da Sabesp. Hoje vamos te mostrar que é possível ter um jardim lindo e, ao mesmo tempo, ter um consumo consciente da água. Ter plantas em casa ou um jardim traz inúmeros benefícios. Eles permitem contato com a natureza, principalmente em cidades grandes, onde o verde cede cada vez mais espaço ao concreto. Ter um jardim de qualquer tamanho retoma o contato com a natureza. A dedicação e os cuidados diários trazem profundo bem-estar, além de suavizar os cantinhos da casa toda. O jardim é também um umidificador natural, o que ajuda muito em tempos mais secos. São extremamente relaxantes. O simples fato de pararmos em frente a um jardim bem cuidado já traz uma grande sensação de relaxamento, concorda? E olha, em um dia exaustivo de trabalho e rotina, Alguns minutos sentados apenas apreciando e contemplando podem ser revigorantes. Pode ser um hobby. É muito importante termos um hobby em casa para nos distrairmos do trabalho e também das tarefas domésticas. Uma boa alternativa para isso é a construção e manutenção de um belo jardim. Ele exige pequenos cuidados constantes para ficar sempre agradável. E essas tarefas ajudam no poder de concentração. Os resultados obtidos são muito revigorantes, tanto para a sua mente quanto para o seu lar. Purificam e evitam alergias. Algumas espécies de plantas, a era por exemplo, tem a capacidade de limpar o ar, o que é muito desejável em cidades mais poluídas. Se você ou alguma pessoa de casa tem algum tipo de alergia, é possível também espalhar alguns clorofitos no jardim ou até mesmo dentro de casa. Eles têm o poder de reter partículas alergênicas e podem acabar com boa parte das toxinas presentes em algum lugar. Podem ser parte da decoração, além de ser um bom remédio para a saúde física e mental. O jardim pode também ser aquele detalhe que faltava na sua decoração, como existem aí inúmeras plantas, flores, vasos, ornamentos e tipo de iluminação neste cantinho. Você pode fazer de seu jardim o lugar mais charmoso da sua casa. Viu só? Existem vários motivos para se cultivar as plantas. Mas como fazer isso e continuar tendo um consumo consciente de água? Irrigue de forma inteligente. Ao irrigar à noite ou logo pela manhã, você reduz as perdas por evaporação e dá mais tempo para as plantas se reidratarem. Durante os meses mais quentes, deve-se levar em conta que a água evapora facilmente. Por isso, tenha uma atenção redobrada para não deixar que as plantas desidratem. Então evite regar nas horas mais quentes, evitando a diminuição da quantidade de água que se perde com a evaporação, chegando mais facilmente às raízes, onde é realmente necessária. As plantas necessitam de menos água para sobreviver, permanecendo com a umidade certa por mais tempo, evitando regas desnecessárias. Se quiser ter uma economia de água ainda maior, opte por sistemas de rega gota a gota, que economizam muita água, e utilize casca de pinheiro para impedir a evaporação. As cascas de pinheiro podem ser também muito vantajosas, pois ajudam a prevenir o crescimento de plantas infestantes. Tenha as espécies mais adequadas ao seu tipo de jardim. Uma das melhores dicas para economizar água do jardim é escolher as espécies nativas e adaptadas ao clima de sua região, bem como saber quais as plantas adequadas e o seu lugar no jardim. Assim, elas se adaptam perfeitamente ao clima e chuvas, que possam surgir por aí, não necessitando de regas adicionais. Tente escolher, na maioria dos casos, plantas oriundas de regiões áridas, como as suculentas e cactos, uma vez que essas plantas têm estruturas e maneiras especializadas na economia de água, e necessitam de pouca água para se manterem com as suas capacidades em pleno. Capte água da chuva. Como fazer isso, né? Para aproveitar esse insumo natural, é preciso implantar algumas instalações. As características vão depender das circunstâncias e do local de cada uma. Para captar a água da chuva, podem ser utilizados os telhados das construções existentes na casa, tá? A água deve ser conduzida pelas calhas até um reservatório. Pode ser um balde, caso essa água seja utilizada logo em seguida. Instale filtros antes do reservatório. Qualquer que seja a forma de captação, a água deve passar por um sistema simples de filtragem grosseira. Na verdade, um jogo de telas de diferentes tamanhos, cada vez menores, são suficientes para reter impurezas e sujeiras presentes na água. É importante que, para determinados usos e locais, seja instalado um reservatório próprio, podendo ser instalada na residência uma caixa d'água, para receber parte da água da chuva captada, e que será empregada exclusivamente na limpeza das áreas externas da casa. Segundo uma pesquisa realizada em 2017, captar a água da chuva pode chegar a representar 60% de economia no consumo de água potável. Lembrando que a água captada da chuva não serve para o consumo, sem que ela passe por um tratamento de purificação. Plante árvores. As árvores são responsáveis por fazer sombra no jardim e em outros espaços verdes, reduzindo dessa maneira a temperatura. Quando o seu estabelecimento for bem feito, praticamente não precisam de regas, sendo capazes de encontrar a água de que necessitam na profundidade do solo. A água obtida pela transformação das árvores faz então parte da umidade ambiental, que acaba por favorecer a formação de nuvens de chuva. Utilize cobertura morta. Evite a perda de água pelo solo, cobrindo os espaços entre as plantas com uma cobertura morta, tal como palha, folhas secas, casca de pinos, serragem grossa. A cobertura se decompõe, nutrindo as plantas, evita o surgimento de ervas daninhas e reduz drasticamente a evaporação da água. Recicle, regue as plantas com a água que sobra na cozinha, como aquela que sobrou no copo de beber, a utilizada no cozimento dos legumes e da massa. Só não pode utilizar águas contaminadas com sal. Reduza o espaçamento. Em hortas, você pode economizar água adensando os plantios. Assim, a área a irrigar e a área exposta de solo são menores. Controle as ervas daninhas. Além de enfeiar o seu jardim, as ervas daninhas competem por água e nutrientes. Proteja contra os ventos. Plante arbustos quebraventos para reduzir a evaporação, tanto do solo quanto das plantas. Cubra caminhos e decks com pisos capazes de drenar a água. Assim, a água não se perde para a rua. Ela penetra no solo e ajuda a irrigar profundamente as plantas do seu jardim. Plantas organizadas. Organize as plantas que necessitam de mais água em conjunto, em áreas mais baixas, para fazer a rega fácil e eficiente. E as plantas mais resistentes do grupo, em lugares mais secos, como zonas mais arejadas ou declives. Troque a grama. Em lugares muito secos, é aconselhável trocar os gramados, que necessitam de muita água, por plantas de baixa manutenção e cascalhos. Agora ficou fácil ter um jardim lindo em casa e, claro, poupando água, né? Mas não pense que acabou por aqui, não. Temos mais dicas de truques na hora de molhar as plantas, olha só. Uma ótima opção é o bico gotejador. Trata-se de um dos modelos mais simples e baratos de irrigação, bom para vasos pequenos ou médios. Uma garrafa PET é rosqueada à boca do gotejador e o ajuste da velocidade em que a água cai se dá por uma rosca pequena. Para vasos maiores, utilize uma PET de 2 litros ou vários gotejadores espalhados. Você pode usar também o vaso alto irrigável. Disponível em vários tamanhos e cores, possui embaixo um reservatório de onde a planta puxa a água. Para reabastecê-lo, a água é colocada por meio de um tubinho, que fica perto da borda. Os modelos grandes podem dispensar regas por até duas semanas, dependendo da espécie cultivada. É bom para hortas em vaso, especialmente verduras que desidratam rapidamente. Outra opção é a irrigação com timer. Quem tem jardim com mais de 100 metros quadrados sabe que é inviável irrigar o terreno todo sem a ajuda de um sistema que distribua água de maneira uniforme. Para automatizar esse processo, um timer vem bem a calhar, viu? Há vários modelos, mas todos permitem a programação de quantas vezes molhar e por quantos minutos. Serve para gramados e áreas externas que já tenham sistema de irrigação. Viu só? São dicas fáceis e que todo mundo consegue colocar em prática. Então, mãos na massa, combinado? Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio da websérie Consumo Consciente. A gente se vê!